A atriz colombiana Sofia Vergara deixou um pouco de lado as gravações da série Modern Family para apresentar nesta quinta-feira sua nova coleção de roupas em Nova York. As peças estão disponíveis na loja de departamento norte-americana Kmart. Sofia Vergara disse que a coleção reflete o seu estilo pessoal. Além disso, a colombiana ressaltou que as peças são voltadas para mulheres de todos os níveis sociais. As roupas já estão à venda na Kmart e custam entre 10 e 60 dólares aproximadamente.